Nesse vídeo eu vou mostrar os Looney Tunes fazendo 100 anos no Burger King, tá gente? Então vamos lá, comemoração de 100 anos. Olha o teu perna longa, patolina, gaguinho, lola, piu-piu, opa peraí, aqui ó, piu-piu, o Frajola, o Tass e o Papaléguas, tá gente? E agora eu vou mostrar pra vocês, eles com detalhes e o que eles fazem e tudo mais assim, né? Ó gente, decidi começar primeiro com perna longas, ó, mostrar ele aqui com detalhes, ó. Bem detalhado aqui pra vocês verem cada detalhe, né? Vou mostrar aí embaixo também, ó, opa, peraí, tô mostrando errado, aí ó. Tá vendo só que legal? Achei que ele ficou muito bem feito mesmo. Ah, vou mostrar aqui o que ele faz, ó. Aí você põe ele assim, aí ele abaixa os braços, ó, tá vendo? É tipo, geralmente você vai ter que fazer isso em cima da mesa, porque se você for fazer assim, tipo, às vezes é um pouco ruim. Tipo, agora tá dando certo, mas antes que eu tava mexendo, não tava não, tá gente? Então, perna longa, ó, é tipo, ele bem feito mesmo. Eu achei que ele, o Gaguinho, a Lola e o Patolino, é... Tipo, eles tão muito bem feitos, sabe? Vou mostrar aqui com mais detalhes, ó. Peraí, aí. Peraí, deixa eu colocar aqui pra focar. Tentei ficar um pouco paradinho. Tá, já mostrei o perna. Agora eu vou mostrar o Patolino, ó, gente. Eu achei que... Eu achei que esse é o segundo mais bem feito, entendeu, pessoal? É tipo, ele tá bem feito mesmo. Aproximar. Ele acha que não tem nada escrito aqui no pé, só dá uma olhada. Não. Tá escrito na capa. Ó, quer ver? Cadê? Eles fazem de um jeito que fica bem difícil de ler, mas tem coisa escrita assim. Peraí. Aí, ó. Bom, geralmente vai estar escrito somado aí em China, Warner, é... É, que mais... É, aí o que o Patolino faz é Burger King, né? Peraí. Vou colocar aqui assim, ó. Não tá indo. Aí, agora foi. Ó, tipo, ele faz assim. Tipo, ele abre as asas, né? É, tipo, é bem o Batman mesmo voando, né? Ó, tá vendo? Então, esse é o Patolino. Mostrar ele um pouquinho aqui com detalhes, ó. Pra vocês verem melhor. Acho que o olho... A pintura do olho ficou perfeita. É, tipo, várias pinturas nele ficaram perfeitas, ó, gente. Entendeu? Aí, ele só faz isso. Os bonecos estão vindo simples, gente. Eles não fazem muitas coisas, tipo, brilhar no escuro, essas coisas e tal. Quer dizer, eu acho que não brilha no escuro. Porém, é... Porém, é... Acho que eles estão muito bem feitos mesmo, sabe? Agora, eu vou mostrar o Gaguinho. É, tipo... É o Gaguinho, se por acaso não me engano, ele é o mais simples de todo. É... É de todos. É tipo, ele o Piu-Piu, né? Ó. Ele vem com essa... Esse negócio aqui. Aí, você tira, ó. Mostrar aqui, ó. Com detalhes. Acho que... Ah, eu mostrei sim, o... Patolinósco. Ah, é tipo, esse aqui é... É tipo, é dar pra ler melhor. Né, gente? Ó. Deixa eu ver se eu consigo ler pela câmera. Eita, nós. Deu um zoom aqui sinistro, hein? Ó. Burger King. É, e as coisas aí. É tipo, agora acho que dá pra ver melhor, né? É tipo, esse vídeo vai ficar bem grande, gente. Mas é mostrando, tipo, a cada detalhe, né? Entendeu? Assim, ó. Aí, ele tá de Robin, né? E o Pernalonga tá de... É, Superman. E o Patolino de Batman. Aí, a Lula, né? Que é o que eu tava falando. Tipo, eu não sei se eu comentei. Mas a Lula é a que mais ficou perfeita, ó. Ficou perfeitona, ó. Tipo, bem legal mesmo, ó. Tá vendo? Aí, o que que a Lula faz? Ela tem essa corda aqui que você gira, ó. Aí, tipo, aí você vai girando assim, ó. É tipo, parece uma corda girando mesmo, né, gente? Vou mostrar aqui o rosto dela de perto. Ó, a mesma coisa escrita em todos. Madeira em China, Burger King, tá na 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 na, né? Ela foi a que mais ficou bem efeito. E o segundo mais bem efeito, é... Tipo, eu não sei se eu falei isso pra vocês. Mas é o... É o Patolina. Aí, no caso, o Pipo ia ter negócio no olho, né? É esse... Ah, tipo, eu não sei dizer o nome disso, né? Porém... É... É um daqueles meio... É... É que, tipo, muda assim, né? Mostrar ali embaixo também. Bom... Eu acho que eu mostrei... Tipo, é todos eles embaixo. Né? Ó, tá vendo? Aí, se vocês quiserem, vocês dão uma pausa e lê. E... E ver, lê, né? Aí, ela... Aí, ele só faz isso, né? Ele ou ela, né? Acho que é ela, né? Porque... Porque ele já apareceu vestido de... É... É de Velma? É tipo, do Scooby-Doo. Aí, o que que o Frajola faz, gente? Isso aqui, ó. Entendeu, ó? O que é que é o negócio lá que os Minions... É tipo, eles já tinham vindo antes, né? Eu tô mostrando aqui com bastante detalhes, tá, gente? Ó. Aí, no caso, eu não sei se dá pra abrir isso aqui, né? Acho que não, né? Acho que é só se desparafusar alguma coisa assim, puxar, virar, né? Vou mostrar aqui, ó. Peraí, vamos pegar ali bem de perto aqui. Ó, aí, vai ver a mesma coisa escrita, Madeira, em China. Tana, né? Peraí, que não tá pegando aqui embaixo, por causa da luz. Aqui, ó. Bom, acho que eu já mostrei. O Taz, ele é bem legal, bem interativo mesmo. Gente, tipo, eu não gosto muito, tipo, dessa ideia de papelzinho colado, entendeu? Tipo, eu preferia que fosse pintado, né? Aí, tipo, o Taz... É tipo, o que que ele faz? É tipo, ele faz isso aqui, peraí. É, ele fica girando. Entendeu? É tipo, geralmente ele vai girar assim, em pé, né? Mostrar aqui com detalhes. Aí, o lado da frente é o mesmo lado que esse aqui, ó. Tá vendo? Viu? Ó. Esse lado. Esse lado. E aqui, ele. E as coisas estão escritas aqui atrás, ó, gente. Ó, Burger King, nananana. Madeira, em China. Né? Legal, né? E o último, pra encerrar, acho que foram todos os oito. É o Papa Léguas, que ele tá vestido de flash. É tipo, é faz... É tipo, é todo sentido pôr Papa Léguas de flash, né? Obviamente. Ó, então eu vou mostrar aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Olha que bonito que tá. Aí, no caso, é só a parte da cabeça que é o adesivo, né? A parte do pescoço, tipo, não é adesivo. Ó, tem um... Eu achei que legal eles mudarem as cores também, sabe? Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui. Ah, aqui, ó. É um pouquinho difícil de ler, porque é a mesma cor, né, gente? Mas eu acho que fica mais legal assim. Mas eu acho que todos estão escritos a mesma coisa. Né? Aí. Aí. Aí.